Porque é o seguinte, essa é uma massa de manobra que está sendo usada para o Bolsonaro, que resolveu abdicar, antes mesmo de deixar a presidência, de ser líder da oposição para ser chefe de bando. Eu nunca vi um presidente da república perder capital político tão rapidamente quanto o Bolsonaro em 48 horas. Ele deixou, em 48 horas, deixou de ser o presidente da república e passou a ser um chefe de um bando desorganizado e desistiu de chefiar a oposição. Isso mostra qual é o estado de espírito do Bolsonaro. Ele só está preocupado em não ser preso. E está achando que está criando forças para chantagear a justiça e o futuro governo para evitar a sua prisão. É a única explicação para ele estar se comportando... Ele não governa mais, ele não vai mais no palácio, abdicou. E foi abandonado pelo Centrão, ou melhor, pelo Arenão, imediatamente. Já está em negociação, Arthur Lira, todo mundo está em negociação com o Lula. Então, abriu mão do capital, abriu mão do apoio político, botou um monte de panaca na porta de quartel para encher os militares, construiu um constrangimento para eles, que é uma tática que ele já tinha usado dois anos atrás, lá no Forte Apache, vocês vão lembrar, no meio da pandemia. E fica nessa insuflação digital, mandando recado, usando o filho para mandar recado, gravado, entendam. Daí ele vem com aquele discurso mal escrito, que ninguém entende porra nenhuma o que ele falou, e daí tem que ter os apóstolos para explicar as escrituras. Então, o Daniel Silveira mandando áudio, o Eduardo Bolsonaro mandando áudio, leiam nas entrelinhas, que entrelinha, tem linha, quanto mais entrelinha, aquele texto ridículo. Enfim, o que eu acho que é importante é dar prioridade, tem prioridade, que é seguir a vida do país, a montagem do governo, nova correlação de forças que começa a se estabelecer agora e fazer a justiça funcionar. O Ministério Público tem que assumir a sua responsabilidade e processar o rodoviário prevaricador e tantos outros. Abrir um processo na Comissão de Ética contra a Zambelli. Enfim, precisa fazer as instituições funcionarem, que está tudo bem, vai dar tudo certo.